Boa noite, nobres colegas. Mas eu fiz questão de justificar o meu voto, porque a atitude que nós estamos votando aqui hoje é uma atitude esperada por todos os servidores desse Estado. E nós não podemos diminuir este gesto de economia que foi feita no Estado para proporcionar no final do ano um abono que todo servidor desse Estado, seja do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, está da Defensoria, está esperando. Agora, gente, eu queria ter chamado a atenção para a sociedade nesse final de ano, nesse momento que a gente está aqui conversando na Assembleia. Não é possível que nada que se faça nessa casa e que se vota presta. Eu não consigo entender um parlamentar que é contra tudo. Nada, uma atitude dessa, gente, nós temos que ficar, sabe, que está votando aqui com alegria e não sempre colocando pá de areia para poder botar o servidor para baixo. O servidor precisa de sua estima elevada, de sua moral elevada. E esse gesto poderia, deputado Magés, ser jogado em outras questões, mas o governador preferiu dividir com os servidores do Estado do Espírito Santo, num gesto que nenhum Estado dessa nação está fazendo. Aliás, estão atrasando até a folha de pagamento. Eu subi aqui para falar isso porque eu acho injusto, injusto, tanta crítica, sabe, no momento em que a gente vê um gesto de economia, de responsabilidade com o Espírito Santo para poder estar contemplando o servidor. Ora, então isso é política também, tudo é política aqui, tudo está errado. Não é possível, gente. Tem que ter alguma coisa que é votada e discutida nessa casa que seja boa. Porque então, deputado Sérgio, só o senhor que tem razão, tudo está errado. Não precisava nem de ter 30 deputados, bastava ter o senhor para dar jeito no Espírito Santo, para dar jeito no Brasil, para dar jeito no mundo. Então, é uma coisa assim, triste. Eu quero aqui, em nome dos servidores, que eu também sou uma trabalhadora, uma servidora pública que entrei na Vale por concurso público lá atrás, em 1975, dizer que nós, ferroviários, também ficamos muito felizes quando tem um abono e nós discutimos eles e conseguimos no Natal. E lá na Vale não se faz política partidária. E nós conseguimos agora, numa conta do coletivo, um abono e ficou todo mundo satisfeito, porque tira temporariamente o trabalhador do sufoco. E eu quero aqui, sabe, me solidarizar, ficar agradecida aos colegas deputados que votaram por unanimidade, eu não sei se o senhor votou a favor, porque o senhor é contra tudo, mas votaram por unanimidade num abono que vai tirar, assim, o servidor momentaneamente vai poder comprar o presente de Natal, vai poder fazer suas comprinhas, sua cesta, vai poder, saindo um pouco do seu salário mensal, porque é um plus, é um extra que ele tem e ele pode, e ele pode estar usando desse extra que ele não esperava, mas que ele lutou para ter, que ele trabalhou para ter. Então, ninguém está fazendo BNSS, não, mas é um reconhecimento do governo e é que eu quero defender a esse servidor que trabalha e que esperava por este momento ser contemplado. Então, eu não vou aceitar que jogar para baixo a estima dos servidores que precisa ser levada, esse gesto grandioso de segurar as finanças do Estado, de conter as despesas para poder fazer esse gesto no final do ano, que é um momento que todos nós esperamos mesmo, tanto servidores públicos como da iniciativa privada. Então, a gente tem sim, é que está ressaltando essa atitude e eu quero aqui agradecer ao governo por essa atitude, por ter fechado os ralos, por ter conseguido, neste final de ano, está contemplando todos os servidores. Vocês vejam, o governador, ele não está sendo contemplado, o vice-governador não está, o secretariado todo não está, mas os demais servidores todos, seja independente do que recebe, está sendo contemplado com esse gesto de economia que o Espírito Santo faz e de boa administração. É claro que problemas tem, é claro que tem muitos problemas que têm que ser resolvidos, mas a gente vai resolvendo na medida em que haja fôlego. E nós realmente, a gente que tem acompanhado aqui os trabalhos, que tem acompanhado a conjuntura deste país, a gente está vendo outros Estados em situação lamentável, diferentemente do nosso. E eu tenho que ressaltar isso, porque seria um gesto de injustiça se eu não falasse isso em favor do Poder Executivo nesse momento.